Beleza, galerinha do YouTube! Estou aqui de volta com a 12ª parte deste detonado de Samet Hill, Down Poor. Então, galera, continuando aqui o detonado, eu vou estar fazendo as mais missões secundárias. Ó, nessa porta aqui, vou vir bem mais pra frente, essa porta vai entrar num quarto daquela menina desaparecida. Só que eu não vou estar fazendo essa missão nesse vídeo. Vou fazer duas missões secundárias aqui. Eu poderia fazer separado e detonado, né? Mas isso não é o correto. Porque no detonado eu tenho que fazer tudo, não separado. Então eu vou fazer todas. Então aqui é a missão do cinema que eu vou estar fazendo, que é essa entrando aqui. Só que antes de entrar aqui, eu vou precisar pegar uma lâmpada. Então eu vou primeiro pegar a lâmpada e depois voltar aqui pra estar fazendo essa missão. Então, o que está mais próximo aqui pra fazer é essa missão aqui, que é muito legal essa missão. Pra abaixar a escada, eu vou precisar daquela ferramenta. Que ela vai estar aqui, ó. É bem sinistra essa missão, velho. Vai lembrar um pouco o Silent Hill Terum. Com essa ferramenta eu abaixo essa escada. Beleza. Bizarro demais. Isso é louco mesmo, velho. Então galera, aqui, nessa casa, teve uma família normal. Pai, mãe e os dois filhos. Só que aconteceu uma tragédia terrível aqui, um assassinato. O marido matou a mulher a machadadas. E a alma dele está aqui dentro, a alma atormentada. Vamos ter que destruir essa alma. Pra isso, vamos usar esse daqui. Pra voltar no tempo, cara. É muito bizarro, mano. Muito bizarro. Aqui não há nada. Muito estranho. Ó. Tem até sangue na parede, cara. Cê é louco, mano. Aqui não tem nada. Então vamos subir lá em cima pra pegar. Aqui vou precisar de uma manivela e de um disco. Olha que tamanho. Aqui tá o assassino, ó. Quem diria o cara matar a mulher a machadadas? Tem que tá louco, velho. Uma doença mental mesmo. Nossa. Aqui tá a manivela. Quarto das crianças. Os filhos. Aqui tá o banheiro. Eu não tenho certeza, mas... Eu acho que... Essas escadas aqui dá... Dá um troféu, né? Uma conquista. Então, aqui nesse quarto vou pegar o... Três portas. Olha, cara. Não, a mulher menstruou aqui, né? Eu tava com o cara aqui, menstruou. Olha. Mais sangue na parede. Foi terrível aqui, cara. Olha aí. Puta que pariu, velho. Nossa. Que terrível, cara. Nossa. Eu já peguei os dois. Agora posso estar indo lá embaixo. Vai voltar, não? Como se voltasse no tempo, velho. Ah. Provavelmente a mulher foi morta aqui. Então primeiro vamos usar a manivela. E depois o disco. E depois o disco. Caramba. Eu tô louco. Só em Silent Hill pra ter isso, cara. Agora vamos girar. Para a frente primeiro. Ah. Olha a mulher morta. Você é louco, rapaz. Agora vamos ter que voltar pra trás. Volte no tempo. Volte no tempo. O que significa? Vamos ver agora, brother. Você não tem medo de nada mesmo, cara. Você não se impressiona com nada, velho. Olha lá, olha lá. Caramba. Quando eu vi pro primeiro desse aqui, eu fiquei assustado, cara. Ficou louco. O cara tá... Olha, ele matou e foi lá em cima, na boa, velho. Isso fez nem você sabe o que aconteceu, velho. Nossa. Olha só, olha só, velho. Que covarde. Por que ele fez isso? Leva distância inscrito ao vídeo. Então vou ter que queimar esse quadro usando o scale. Olha só, velho. Nossa. Deixa eu pegar a isqueira aqui. Ah, filho da puta. Sai, vai. Vou usar nele. Zanera. Que ele desgraçado. Zanera. Puta aqui. Olha aqui, cara. Queimei esse maldito, velho. E onde foram parar as crianças? É um mistério, velho. O que sabemos é que... Esse assassino matou sua própria esposa machadada, velho. Eu já vi muito isso em filmes de terror, velho. Que bizarro, cara. Vamos ter escrito aqui. Volta ao templo. Uma coisa assim. É. Gire e volte ao templo. Traduzindo do inglês para português. Então eu já consegui fazer a missão secundária do gramofone. Do assassinato, né? Eu só sei desse apartamento aqui, cê é louco. Beleza. Caramba, velho. O Murphy presenciou um assassinato terrível, cara. É muito provável isto acontecer na vida real. Aqui não vai ter nada de interessante, então eu vou lá buscar a lâmpada, né? Que eu falei para fazer a missão do cinema. Essa missão secundária do cinema é uma das que eu mais curti. Essa e a da gramofone. Ok. Vou entrar nessa sala aqui. Aqui não tem nada. Vamos entrar aqui. Tá, beleza. Vamos pegar... Aqui está a lâmpada. Lâmpada reserva. Vamos pegar aqui. Uma chave do depósito. Para mim pegar mais um quadro. Mais um. Aqui eu vou substituir. Vou pegar o rifle. Escopeta, né? Ó. Espingarda. Agora eu peguei o rifle. Porque é uma arma mais forte. Deixa eu usar a chave aqui. Vou pegar mais um quadro. Uma arte. Ó, uma desses aqui, ó. Estão com um quadro. Vou pegar mais um. Para isso, vamos usar a chave aqui. Beleza. E vamos empurrar essa caixa. Para pegar o quadro. Vai. Pega, boy. Caramba. Pega. Pega. Tá bugado, velho. Ó. Um dos quadros que eu peguei. Quadro da esperança. Empurrar aqui. Isso. Agora, ó. Vamos vazar aqui. Agora vamos lá para o cinema. É. Bem. Eu acho que foi a missão mais. Bem. Bem bolada que tem. Foi do cinema. Tá de boa. Depois, no próximo vídeo. Eu vou estar. Fazendo. A missão. Do símbolo. E da menina desaparecida. Tem raça aqui. Por que você subiu, mano? Por que você subiu, mano? Por que você subiu, mano? Por que você subiu? Puta que pariu, cara. Jogabilidade que é meio deficiente nessas partes. Porque o certo seria ter um comando para subir a escada. Mas só chegar perto e já sobe, cara. Que mago chato. A missão da menina desaparecida. E a dos símbolos. Vou ter que ir lá na ponte pegar uma chave e voltar aqui depois. Para fazer essa missão da menina. Então, se eu entrar aqui no cinema. Então, galera. Aqui. É. Vou ter que pegar. Três rolos de filme. São três filmes que estão separados. E eu vou ter que juntar esses filmes. O mais engraçado. É que o Murphy. Ele entra dentro desse filme. Apenas para descobrir uma senha. Aqui está o primeiro rolo de filme. É muito estranho, cara. Essa missão. Ó. Dá toda descarga aqui. Dá toda descarga. Eu não sei se eu dei todas. Acho que vai ter escrito de algum. Nossa. Que tanto da descarga, velho. É. Lógico que deveria dar uma conquista mesmo, né. Dar toda descarga do jogo. Parece que a Konami gosta de uma privada, velho. Eles gostam de uma privada. Essa é a realidade. Vou pegar aqui a lanterna normal. Vamos ver se... Aqui está pobre, velho. Não tem nada dentro dessa porra. Tem dinheiro aqui. Essas caixas restauradoras estão mais pobres que mendigo, velho. Não tem nada dentro. O cinema está falido, esse cinema aqui. Ah, vai se foder. Só entrar no banheiro. O banheiro está para cá. Aqui no banheiro vai ter mais um rolo de filme. Exatamente. Ah, aqui tem mais uma descarga. Aqui tem, ó. Rolo de filme. Vai, Murphy. Mais um. Falta mais um rolo. Então, subindo por aqui. Ir na sala de cinema. Aqui vai estar os filmes, né. Vai passar os três filmes aqui, ó. Eu vou subir lá e pegar. Tem almas atormentadas aqui dentro também. Muito bizarro, velho. Olha. Estou ouvindo. Aqui tem os quadros jogados fora. Aqui não tem nada, então. Então, eu vou por aqui, ó. Aqui eu vou usar... Ah, é. Aqui que eu vou usar os filmes. Aqui, ó. Que porra que é essa? Conserta o projetor. Aqui vai ter mais um filme. Mais um filme. Os três. Já peguei os três. Então, primeiro vamos usar a lâmpada. Não tem como. Parece que eu só vou descobrir uma senha, cara. Aí. Agora... É... Cada filme vai revelar um número. Vamos juntar esses três números para descobrir a senha. Então, a gente tem que tentar em todas as ordens até conseguir. Vamos usar o primeiro filme aqui. A Casa do Lago. Olha. Filme de Silent Hill. Só faltava, né? É essa, viu? Ah, tá rodando filme lá embaixo. Logando lá embaixo. Entrar dentro do filme. Imagina se existisse uma tecnologia assim, né? Entrar dentro de um filme, cara. Cabuloso. Nossa. Ah. Casa do Lago. Nossa, assombrado. Vou jogar na bola de basquete aqui. Eu vou entrar lá dentro para descobrir a primeira senha. De qualquer maneira, tem que fazer isso. Senão não dá certo. Mesmo você sabendo a senha, a gente tem que ir. Ou não, né? Vai. É assombrado. Essa manivela não adianta pegar agora, né? Só depois que jantar os três filmes. Mais uma privada. Descarga de novo. Aqui, ó. Aqui na parede. Número 9. Então, é o primeiro número que vamos ter que memorizar. Número 9. Então, vamos sair do filme, cara. Que porra é essa? Que porra é essa, velho? Você é louco. Pronto. Isso aí. Vamos lá para fora. Bazar aqui. Que bizarro, cara. Vou sair dessa casa aqui. Vamos lá usar. Usar um outro filme. E depois que... Pegar a senha e entrar ali. Aí vamos juntar os três filmes. Num só, né? Num só rolo. Ah, usa, usa. Tem que pegar de volta para colocar outro, né? Logo. Crianças silenciosas. Para, meu bagulho é louco, cara. Bizarro, bizarro. O cinema que é esse. Nossa. Aqui tem criança. Entra com criança. Tanto que tem até bola aqui. Nossa. Vamos procurar um número aqui. Aqui, ó. Número 24. Então, eu já peguei dois números. Nove e vinte e quatro. Vamos usar no último filme. Nove e vinte e quatro. A ordem não tem procedência, né? Não tem uma... Nenhuma dica. Então, temos que ir tentando na ordem. Até conseguir. Vamos pegar. Usar o último filme. Caso da Criança Silenciosa. Segredos do Sopa. São três filmes. Isso aí dá bom, ó. Vamos... Entrar em mais um filme. Se pudesse entrar em um filme... Eu entraria, cara. Contando que eu não morresse, né? Nossa. Pra sair do filme, a gente tem que voltar... Por... Por onde a gente veio, né? Vamos ver que número que tá aqui. Abra o baú e solta. Aqui, ó. Número um. Que está aqui, marcado aqui na janela. Não dá ainda. Tem que vir depois. Depois que jantar os trecinhos... Que vamos fazer as... Fazer as coisas aqui, né? Que tem que fazer. Por aqui. É muito estranho, ué. Só... Saga de Rio... Tem... Essas bizarrinhas. Só. Entrar em um filme, né? É... É demais, já. Então, nove e vinte e quatro, um. Vamos tentar aqui. Nove e vinte e quatro, um. Deixa eu... Primeiro pegar o último filme. Nove e vinte e quatro, um. Deu. Então foi na ordem certa. Eu preciso dos três rolos. Vai estar com os três rolos. Vai se tornar um só, né? Esses três. Quem vai assistir filme em Silent Hill, hein? Rolo colado. Então eu usei os três. Agora vamos usar. E... Voltar o filme. Nossa. Agora sim. Vamos. Três. Pegar aquela manivela. Que é no primeiro filme. Que eu ia pegar e não peguei. Tá louco, cara. Cada uma. Caramba. Os filmes foram emendados. Aqui não dá. Pra subir. Pegar a manivela. Caramba. Aqui não. Mandarinha. Beleza. Sai. Sai. Sai, Murphy. Puta merda. Essa cama também não ajuda nem um pouco, né? Nossa. Por que que não quer sair daqui, velho? Aí. Saiu. Puta que pariu, velho. Aqui, ó. Essa porta não tinha, né? Agora tem essa porta. Saiu aí fora, velho. Vamos usar aqui a manivela. Por que surpresinha vai ter dentro? Aquela caixinha de surpresa, né? Sempre dá merda essa porra, velho. Nossa. Bonequinho do mal, velho. Meu mano. Peguei aquela chave. Nossa. Então vou subir nessa escada que não dava pra subir antes. Saiu no sol, tá lá. Que era o último filme. Vamos usar a chave naquele baú lá. Vamos usar lá então. Caraca. Nunca vi nada igual em game, cara. Chave. Bala de pistola. Sai daqui. Esgraçado. Sai daqui. Esgraçado. Sai daqui. Esgraçado. Deixa eu sair do filme Eu quero sair do filme Só voltar agora O caminho E sair do cinema Porra desses monstros Ah, desgraçado Sai fora Sai, sai, sai Vamos embora Essa porra pra trás Bora Caramba, bicho chato Vou usar aqui a cura Muito ruim a mira aqui Não dá pra ver Então Mete porrada mesmo Sai fora Embora aqui Consegui galera Consegui o troféu Vou vazar desse sistema Porque não dá mais Chega de filme maluco por hoje Não dá mais não Vou sair daqui Pra encerrar o vídeo Depois do próximo vídeo Eu vou estar fazendo mais missões secundárias Que faz parte do detonado Cadê a saída? Tá pra cá Calma aí Ufa galera Consegui fazer missões Fiz a missão do cinema E do gramofone Que é a missão Do assassinato Nossa Então o detonado é completo Vou estar fazendo todas as missões Mostrando as melhores estratégias As poses são muito difíceis Então galera Espero que você tenha gostado desse vídeo Também tenha gostado do detonado E mais uma vez A Screamy vem me trollar Quando eu vou encerrar o vídeo Como sempre Eu vou encerrar o vídeo Porque ela me trola E eu não gosto disso Nossa É engraçado É assim mesmo É engraçado Essa mulher Essa vadia não aprende Fazendo o detonado ao vivo É assim mesmo Então é isso galera Vou encerrando aqui A décima Primeira Não Dessa primeira Não A décima Segunda parte Desse detonado Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Também tenha gostado Do detonado Me ajuda a divulgar o vídeo Dando aquele joinha E favoritando Ou compartilhem Nas redes sociais Pra ajudar na divulgação Me sigam lá No twitter No No Na fanpage do canal Lá vocês vão estar atualizando Também os vídeos Vai estar atualizado O link está no banner No canal Então Muito obrigado a todos aí Até a próxima parte A parte 12 A parte 13 Como eu sempre digo Fui Tchau 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 Tchau